O doutor Eduardo Cunha da Costa assume a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Durante os últimos quatro anos, Eusébio Ruschel esteve à frente do cargo. Eu quero agradecer pela atenção de vocês, todos, aqui neste momento. Dizer que eu estou bastante emocionado, principalmente por passar o bastão ao meu querido amigo, ao meu dileto amigo, Eduardo Cunha da Costa. Que tu sejas muito feliz e tu tenhas muita sorte e que tu tenhas muita iluminação para conduzir a PGN esses quatro anos e para contribuir com o governador e com os demais secretários na condução dos desígnios do nosso Estado. Aos 38 anos, o novo Procurador-Geral do Estado atuou junto ao Tribunal de Contas entre 2011 e 2014. Em dezembro de 2016, assumiu como Procurador-Geral adjunto para assuntos jurídicos. Em seu discurso, destacou a importância da Procuradoria em todos os assuntos e decisões relacionadas ao governo. Também agradeceu pela confiança do governador Eduardo Leite. Eu quero agradecer e dizer que a Procuradoria estará sempre a postos, sempre de pé e a ordem para cumprir bem o seu papel de emprestar às políticas públicas aquela segurança jurídica necessária e que terá ao seu lado um corpo de valorosos advogados que, tenho a honra de dizer, o maior escritório de advocacia do Rio Grande do Sul que conta no total com mais de 1.500 colaboradores para defender essas nossas ações, essas ações que a população tanto anseia. A solenidade de transmissão do cargo de Procurador-Geral do Estado aconteceu no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Centenas de pessoas, entre autoridades, familiares e amigos, prestigiaram a cerimônia. O governador Eduardo Leite falou que os desafios serão enfrentados com coragem e otimismo por uma equipe qualificada de procuradores. Eu olho com muito otimismo. Apesar de todos os desafios que temos, eu olho com muito otimismo para o futuro do nosso Estado. Tenho certeza que a qualidade que nós temos na nossa equipe técnica, no nosso corpo de procuradores, como nos servidores e em outras áreas, nos dá, sim, toda a condição de superação desses desafios.